Abertura Bom dia pessoal, estamos começando o nosso programa ao vivo com Henrique Cristo, diretamente de Brasília. E você que está nos acompanhando pela primeira vez, avise seus amigos e familiares para que eles possam usufruir dos ricos ensinamentos aqui ministrados por Henrique Cristo. Sejam bem-vindos os descontentes, livres pensadores, ateus, curiosos e os que estão insatisfeitos com a sociedade contemporânea. Questione Henrique Cristo, sanem suas dúvidas e vivam melhor na Terra, mesmo em face ao mundo tão conturbado e aparentemente sem esperanças. Todos os sábados, às 11 horas da manhã, henricristo.tv, o canal da liberdade consciencial. No ar, henricristo.tv Que eu passei no intuito de evitar repetitivas e inoportunas perguntas, meu pai determinou que, antes de, após invocar, conceder uma bênção, antes de responder as questões, devo proceder com a dizer da Sá. O pai, eterno em 있으cepção, Deus infinito querendo os séculos dos tribunais, do teu reino, do teu reino, do teu poder, doonne o teu querido e qualsias ata-meibais, comrades, traveis da escobria, tra relying, Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória para todos os filhos, meu Pai. Agora, meus filhos, que ouvi-te falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizai-vos. É apenas o princípio das dores que anunciei para anunciar no meu retorno. Eu sou o emissário do Pai. Reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiseres, desde que eu respeitei o direito e de ver de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo. Não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente meu Pai, andar e alimentar assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravidando em torno do sol. Sol brilha e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continuou sendo o mesmo que crucificar. Não me é facultado abrir a cabeça do Néstor com um serrote, introduzir-lhe um bilhetinho dizendo, acorda-te, ignorante, desperta-te. Sou o irmão de Cristo, filho do homem. Somente o demônio. Heróis, construído pelo demônio, perdiu e exige milagres. O maligno disse, enquanto jejuava dois mil anos, se és o filho de Deus, transforme estas pedras em pão. Ao que lhe respondi, nem só de pão vive o homem. Em verdade, em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é o lulante, não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois dignos de meu Pai, Supremo Criador, único ser recriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Lembrai-vos que eu adverti. Orai e vigiai que ninguém vos encara. Porque muitos viram em meu nome. Mateus 24, versículos 5 e 24. E os lobos em pele de ovelha, Mateus 7, versículo 15, vieram em meu nome antigo, obsoleto Jesus. Enganaram, fizeram prodígios, e com o fruto da delituosa chantagem de dízimo e venda de falsos sacramentos, adquiriram emissoras de rádio e televisão. E justo para me distinguir deles, meu Pai me reenviou com o novo nome. Apocalipse 3, versículo 12. Inri. Inri é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. I-N-R-I. Inri, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspia no meu rosto, quando me humilhava, quando se cumpria nas escrituras. Inri é o nome que custou, preso do sangue, guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Eu sou o libertador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo dos júbulos falsos religiosos, dos grilhões da ignoratria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso eu deixo livre dos seres que amam. Se voltam, é porque me reconheceram e são meus filhos, dignos de meu Pai e Senhor de Deus. Se não voltam, é porque jamais tiveram parte comigo. Se, Pedro, em alguma coisa, o ato aparentemente faltoso é injustificável, o erro não está em mim. É sim na maldosa ótica de vossa visão. Em mim não pode haver erro, porque sou puro, e vim sem livre arbítrio a este mundo só para executar a vontade do ser supremo e perfeito que me rendeu. Quando ousais julgar-me, estarei sendo julgado por ele. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, porque eu sou vos falo, que eu escuto do meu Pai, que me reitero uma vez mais, aqui conhecerem a verdade e a verdade vos tornará livres. Vamos então à primeira pergunta, que é de Roberto Reixert, Dionísio Serqueira. Ele fez uma pergunta um pouquinho comprida, mas eu vou resumir. É o seguinte, moro aqui na fronteira com a Argentina, e agora está muito mais complicado conviver com nossos irmãos depois da nomeação do novo Papa. O que você acha do Papa ser argentino? Será que não teve um dedo do Pai nisso tudo? Bem, de algum lugar tinha que surgir alguém que ousasse sentar naquela cadeira incandescente. Por acaso, podia ser Paraguai, Uruguai, Guatelmanteco, Mexicano, mas foi um argentino. Como nada acontece na Terra sem o consentimento do meu Pai, Senhor e Deus, do Altíssimo, foi ele o escolhido. E como prova que a cadeira é incandescente, a primeira vez que ele se sentou lá, ele teve uma dificuldade na hora de sair. Mas ele vai administrar, porque, como eu disse, nada acontece na Terra sem o consentimento de Deus. E aquele de vós, que estiver sem pecado, atire a primeira pedra nele. Mas como todos vós sois pecadores, compreendei que nada acontece na Terra sem o consentimento do Altíssimo. Meu nome é Anderson, de Itaubaté, São Paulo. Gostaria de saber se o Henri Cristo acredita que os animais possuem alma. Bem, os animais são animados pelo sopro divino. Então, não é alma, e sim espírito. Ninguém, nada, nem um ser se move na Terra sem que o ódio presente vivifique. Meu Pai, Senhor Deus, dá vida para cada célula de vossos corpos, incluindo os animais, insetos, etc. E em cada partícula do vosso sangue, incluindo os insetos, etc. Portanto, os animais são movidos pelo sopro divino, sim, só que a alma é um estado mais adiantado, mais evolutivo, um estado superior. É como se fosse uma espécie de veludo, uma capa luminosa, que tem em volta do espírito. Tem muitos bípedes vestidos como humanos que não têm alma, porque eles vieram precocemente com a indumentária carnal parecida com os humanos, mas ainda não têm o status de armário. Por isso, nós dizeis, é um desarmado, olha só o que ele fez, estuprou, matou, rouou, é um desarmado. Porque não tem a voz do povo, fala, e a tradição que a voz do tempo, confirma que são desarmados aqueles que cometem delitos impensáveis. Tenham minha paz. Osir, Palmares, Pernambuco. Saúde e paz para todos. E agora, questionou para o Papa, como ficam as coisas? Tenham um bom dia. Bem, fica o que ele mesmo já disse, ele mesmo disse assim, olha bem como ele é coerente, que não vos deixais sucumbir ao pessimismo. por que ele disse, eu vi pela mídia, que não devem se submeter, sucumbir, não querem, não podem cair, face ao pessimismo. Porque ele recebeu um enxurado, Roma está recebendo um enxurado de cartas, de pedido de demissão, porque é normal, se o chefão pede demissão, os que estão em cima do muro, mais ou menos, cada um agarra na barra, numa saia, nos homens, padrecos, e vão querer, entende? Claro, sem o conforto, a mordomia que aquele um tem, mas querem, cada um só dispensa. Então, por isso que ele disse, e qual é o motivo da palavra pessimismo? Porque ele percebeu, que é difícil, é difícil alguém, querer coçar o bolso, e dar contribuição, para uma organização, para uma massa falida, para uma organização, que está doente. Muito difícil. Então, eu compreendi, ele foi muito inspirado, em falar isso, e tudo o que está acontecendo, agora, eu falei lá em Roma, em 1983, quem quiser, pode colocar na net, minha mensagem, a sentença, que o meu patrão não se olhava, tudo está previsto, desde 83, com o Laiste, tem as fotos, pode colocar até, para todo mundo ver, uma hora dessas, nas informações, com os detalhes. Então, eu estou falando, só o que é, e eu tenho, ah, e outra coisa, é muito importante, que os meus filhos, que me ouvem, os seres eretos, que é caminha, eretos, que pensem bem, naquilo que eu falei, dois milagres, pensem bem, no que eu ensino, todos os sábados aqui, que eu disse, tu, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, ora o teu Pai Celeste, em segredo, em segredo, ele vê o que se passa, e te abençoa, eu disse, Mateus 6, versículo 6, eu disse, Mateus 6, versículo 6, então vai lá ver, que eu falei, então para que igreja, para que, na missa, igreja, essas coisas todas, que já estão fora de bora, que inclusive, eu mesmo compreendi, que foi inteligente, a decisão, do antecessor, desse aí, que ele, enxergou, que não tem mais sentido, Pablo, padre, bispo, quando eu estou aqui de carne, eu sou da terra, ensinando, a voltar para o bom caminho, a orar em casa, no quarto, com a porta fechada, para que sair de noite, às vezes na rua, correndo tantos riscos, se for lá no teu quarto, aí outra coisa, o reino de Deus, eu falei há dois mil anos, que não vem com aparência exterior, não vem com aparato, porque o reino de Deus, está no meio de vós, e agora reitera uma vez mais, que o reino de Deus, é na tua casa, lá na tua casa, é a sucursal do reino de Deus, desde que tu entras no teu quarto, fechas a porta, em volta do Pai, lá é, a sucursal do reino de Deus, o reino de Deus está espalhado, em vários países da Europa, Estados Unidos, ontem mesmo, eu respondo mensagem, um norte-americano, disse assim, escuta, o net, tem uma sucursal daqui, bem pela net, queríamos, saber onde tens um templo, não sei que país que era, lembro, qual é a cidade que era, não lembro, aí eu respondo, para ele, para quem me pergunta, o templo, é no teu quarto, o templo é o teu corpo, que no teu quarto, te ajoelha dentro do altíssimo, invoca-o, e dá hora de agradecer, aprende o novo Pai Nosso, pode aprender, aprender a orar, não há hora de dizer, ilumina-me, faz assim com a mão, e sentirás o poder de Deus, descendo sobre ti, renovando, a simbiose com o Pai, e tua vida, começa a mudar radicalmente, para melhor, para que sair, a procura de Deus, preste atenção, procurar Deus, se Ele é o homem presente, se Ele está em ti, para que procurar Deus, na igreja, no centro espírita, no centro de um bar, não importa, para que procurar Deus, se Ele está dentro de ti, olhe para dentro de ti, olhe, e tem que verás, quem está com Ele, dentro de ti, porque Ele é o que, olha, um ateu, que morreu com cento e poucos anos, que foi aliado, arquiteto de Brasília, ele era considerado-se ateu, mas eu vi uma mensagem dele, tão interessante, em que ele disse, e para quem quiser ver, se alguém não viu, pode pedir minha assessoria, bota na neta, ele disse assim, olha, um ateu, Oscar Niemeyer, ele disse assim, que a vida toda, gostou de conversar, com esse ser, que estava dentro dele, ele disse, ele disse que é um sódio, ele disse, mas não, que ele não entendeu, porque ele era ateu, e ele gostava, assim, de conversar com o pai, é, só que não sabia, porque ele não suportava, esse deusinho que inventaram, que tem mãe, e ele preferiu, então, falar com aquele, que ele sentia, dentro dele, só que ele não sabia, que era, meu pai, Senhor Deus, que é onipresente, onipresente, onipotente, então, lembrai-vos, meus filhos, eu disse, busque e encontrareis, bata e abençoe-vos-á, busque o vosso Pai Celeste, dentro de vós, sereis bem, ignore, ignore os apelos, dos falsos profetas, dos ratos roedores, suados, que ficam na televisão, dizendo, você pagar prestação, pagar o espaço, ignore, ignore os pedidos mais cedo, aqueles que pedem mais cedo, né, querem enfiar a mão no vosso bolo, ignore, olhem para o Pai Celeste, e digam para eles, quando eles vêm, querem enfiar a mão no vosso bolo, você escuta, você esqueceu do que a igreja falou, eles foram orar no quarto, com a porta fechada, inclusive, eu percebi, que há umas vozes, agora, vindo do outro continente, dizendo, que sem Cristo, não existe igreja, então pronto, se descobriram isso, vendo, que daí, eu não quero que venham aqui, não, não precisa vir aqui, no quarto, a porta fechada, eu não tenho sequer infraestrutura, para receber toda a humanidade agora, mas eu vou visitá-los, todos, em suas casas, eu, sentirei vossa presença, e vós sentirei minha presença, quando invocar o meu Pai, no quarto, a porta fechada, como eu disse, eu reitero uma vez mais, Mateus 6, versículo 6, vai lá no evangelho, eu vejo que dará escrito, e ainda reitero uma vez mais, aqui, conhecereis a verdade, e a verdade, vos tornará livres, incluindo do cabrecho, imposto pelos falsos propéticos, tenham toda a minha paz. Olivia, da Escola Politécnica da USP, São Paulo, Olá, Olá, Ingrid, gostaríamos que falasse sobre a existência do Pai, e mandasse um abraço, para a galera do Centro Acadêmico de Mecânica da PoliUSP. Pois é, acabei de falar, do ensino do Pai, não é? Acabei de falar, mas de qualquer maneira, amoroso abraço, espiritual, para todos os integrantes do Centro Acadêmico da USP, Aliás, eu já estive, várias vezes, no tempo que fui convidado, para os, como é, Acadêmico de Direito, Centro Acadêmico de Direito da USP, que eu estive, e então, que todos sejam iluminados, que aprendam, que vão para lá, não para escutar o celular, que vão lá para aprender, para se enriquecer, e prestar boas obras, para a humanidade. Tenham todos a minha paz. Fernando Oliveira, de Limoeiro, Pernambuco. Meus cumprimentos ao Inri, assim como a todos, os que acompanham. Inri, qual o seu maior objetivo? Poderia enviar uma saudação, aos leitores do blog, Show de Notícias, de Limoeiro? Muito bem, antes que eu me olvide, minha saudação, aos integrantes do blog, que ele acabou de falar, Show de Limoeiro. Agora, quanto ao meu objetivo, é facultar os que me ouvem, que vislumbre o sabor, a delícia da liberdade consciencial. Minha intenção, minha razão de ser, de voltar aqui na Terra, é abrir os olhos dos meus filhos, dos que têm olhos para ver, e ouvidos para ouvir, dos seres que gostam de caminhar eretos, em que pede que há alguns quadrúpedes, que estão caminhando ereto também, mas, enfim, disfarçaram de bípedes, mas os que gostam de caminhar ereto, para estes que estão aqui, para lhes entregar a chave, da liberdade consciencial. Que sejam todos bem-vindos ao Pai, ao Reino de Deus, não precisa vir fisicamente, basta prender em sua casa, insiste em dizer, quem não sabe ainda, pede, está lá, em que o Pondor converte, mais de 300 perguntas respondidas, e lá está, o novo Pai Nosso, que é a mais poderosa oração, que alguém pode fazer, para contatar-se com o Altíssimo, para se imunizar, para estabelecer uma simbiose com o meu Pai, e se sentir bem, seguro. Ontem, esses dias, o Numa me perguntou, filho meu bendito, meu demérito, escuta, Henrique, como é que faço, quando eu vou fazer uma oração, até serve para todos vocês, inclusive para os discípulos, quem me ouvir, quando eu vou fazer uma oração, e na metade da oração, eu penso em alguém de fora, meu cérebro, meu ser é invadido por um pensamento, que não tem a ver com a oração, como é que eu faço? Ele diz que eu sei que daí, não chego ao Pai, diz assim, aí tu pega, conclui a oração, porque quando eu não sei brinco, tu estava falando com ele, mesmo que tu permitisse, prevaricasse, deixasse que entrasse alguma coisa de fora, conclui, e consciente dessa invasão, invoca ele uma segunda vez, e daí concentrado, olhando para o infinito, olhos abertos, olhando para o infinito, mesmo que tenha um telhado, tu transcendes o telhado, com o teu pensamento, e teus olhos, encontras, a ressonância do céu, e na hora de concluir a oração, que tu dizes, ilumina-me, aí tu sentirás, o formigamento em tuas mãos, e o teu corpo inteiro, o teu ser inteiro, ser invadido por ela, grande quantidade de luz, que vê lá, do Altíssimo, e Mara. para os que estão aqui pela primeira vez, já que falei, mas daí também, depois, vamos para frente, vou só ensinar, porque alguém, alguém tem preguiça de procurar, e é preguiça, quando olha, quando olha, quando olha, quando olha, então, mais uma vez, orar ao novo Pai Nosso, prestar bem atenção, como é a hora de dizer, é ilumina-me, o Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, santificado seja teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, graças te dou, pelo manchar que emana de ti, aparta-me dos erros, ilumina-me, para que eu te sirva, te equilíbrio, glorificando-te, hoje e sempre, o Pai, por onde vai, sentirei sobre vós, sobre o vosso corpo, aquela sublime carne energética, que vai nos proteger, de preferência, fazer três vezes ao dia, de manhã, para começar o dia, de manhã ao dia, para a tarde, ser próstata, e de noite, para ter um bom sono, para reposar na paz do Senhor, na simbiose, e se fizer, se existe no seu quarto, fizer, e no nosso quarto, passarei a noite inteira, sob essas energias positivas, desse coloque sublime, e o dia, amanhã, leve, os pássaros cantam, e sentirás, que vai ter um bom dia, protegido, com essa oração, protegido, de qualquer coisa, tenha dor, o nome do máximo, Tiago, de Salvador, Bahia, bom dia mestre, em um programa, bem anterior, tinha perguntado, por que Deus, sendo inciente, pediu para Abraão, sacrificar seu único filho, na ocasião, o mestre respondeu, que o Altíssimo, queria dar poder, a seu servo, poderia explicar melhor, eu vou explicar, mas antes, quero dizer para todos, que me ouvem, que façam como ele, que se por acaso, uma pergunta, vem e não é respondida, naquele programa, peço humildemente, que tenham paciência, e reescrevam a pergunta, se tenham interesse, de aprender, para que no próximo programa, seja respondida, que nem sempre, posso responder, todas as perguntas, num programa, esses dias, fiquei sabendo, que alguém, o Nócio, ficou aborrecido, zangado, no ar, porque eu não pude, responder, no programa dele, então, eu queria, que todos, compreendessem, meu esforço, minha boa vontade, em responder, para todos, agora, vamos para o Abraão, entende, então, vejam bem, meus filhos, que Deus sabe tudo, Ele é onisciente, onipotente, onipresente, mas Deus, neste caso aí, queria dar poder, para o Abraão, a ele, um grande mistério, porque, Abraão, não sabia, do que seria capaz, por amor a Deus, então, Deus, não estava fazendo, a parada de bobo, nem de palhaço, não, deu esta ordem, para que o Abraão, se disse, é uma ordem, absurda, parece, uma ordem, transcendental, é absurda, era absurda, se depois, ele não desse a solução, então, Abraão, foi, fez, mas, essa, essa mensagem, deve ser interpretada, cabalisticamente, ela tem um conteúdo, metafórico, profundíssimo, e sou quem Deus, dá o dom de compreender, eu vou explicar, pelo que ele demonstrou, então, o Abraão, saiu de sua casa, tem todo aquele trabalho, ir lá, cortar lenho, fazer a fogueira, para fazer a oferenda, para o Senhor, poxa, primeiro, um filho, que já demorou, tanto a vida, quando chegou, ele teve que fazer, tudo isto, quando chegou, na hora, que ele ia, sofrendo muito, fazer isto, aparece, um animalzinho, que o Senhor diz, olha, não mexa, não coloca teu filho, e sim, um animal, a intenção, do Senhor, prestar bem atenção, era dar, poder para Abraão, e se essas coisas, não tivessem acontecido, é uma, uma prova de fé, de convicção, de certeza, porque Deus, queria dar a Abraão, a consciência, de que ele era o pai, da humanidade, que ele era o primogênio de Deus, que era o Adão, é o primogênio de Deus, que vos fala, que é, que é, e será sempre, o primogênio de Deus, então, obrigado a Deus, então Deus, deu ocasião, ao Abraão, de voltar, para casa, com o filho amado, mas com a certeza, de que jamais, desobedeceria, uma ordem, do artista, e que podia obedecer, todas as ordens, porque o Senhor, bondoso, perfeito, misericordioso, jamais, o decepcionaria, a mesma coisa, quando Moisés, foi para o Monte Sinai, por que Deus, sabendo de tudo, sabendo que lá embaixo, o pessoal, ia construir um bezerro de ouro, sabendo, que eles iam trair, etc, a carne é fraca, por que Deus, permitiu, que Moisés, ficasse tanto tempo, lá em cima, dando a ocasião, de confeccionar, um bezerro de ouro, etc, etc, por que? Porque assim, quando Moisés, descesse do monte, pudesse identificar, os poucos, dignos do reino de Deus, os poucos, que lhe eram fiel de verdade, em ver também, a fraqueza, como o ser humano, pode ser, inclusive de novo, cavalisticamente, metafisicamente, examinado a Bíblia, e esses textos, compreendereis, que tem uma lição profundíssima, tem uma lição pedagógica, profundíssima, para aqueles, que querem aprender, o mistério de Deus, esses dias, eu via, em algum lugar, dizendo assim, aqui na internet, que, alguém não lembra, foi lá, que falou, que Deus, que ele era, como é que ele falou, ele falou que, a Bíblia era um livro cheio de metáforas, fábulas, de lendas, muito infantíceis, e que ele, ele era judeu, mas que ele não acreditava, quem diz, é de poder, está lá na internet, que ele não acreditava nesse Deus, que a Bíblia pregoava e tal, porque ele, como cientista, ele não podia, de veras, sendo honesto, intelectualmente, não podia crer nesse Deus, que a maioria crê, e como ele ignorava, o lado, cabalístico, o lado metafísico, porque ele tinha um cérebro só, não tinha dois, um só, e o cientista, que tem um cérebro só, ele até, para ele ser bem fiel, ao estudo científico, ele, afasta-se sim, desses deuses, e de inventar, todos os homens, e quando nem sempre, ele tem tempo, de encontrar o Deus, verdadeiro, o meu pai, nem sempre, ele tem a bênção de Deus, porque o orgulho, não permite, para ele entender, os mistérios, cabalísticos, que estão, no sagrado livro, por isso, que eu, Henri Cristo, muitas vezes, contrário o interesse, muitas vezes, até sou odiado, porque eu falo a verdade, e a verdade, é que a Bíblia, é um livro, de letras mortas, repleto, confirmando, que é o valor, repleto, de lendas, fábulas, metáforas, que só, com a anuência, do Altíssimo, podereis, assimilar, compreender, o que lá, está escrito, é um livro sagrado, sim, mas, só o Altíssimo, pode dar vida, para as letras, que estão, no sagrado livro, sem ele, tu vai se tornar, um estuprador, um assassino, lendo a Bíblia, você tem que, buscar nele, a compreensão, o que ele, está querendo dizer, na hora, tu lê a Bíblia, portanto, eu recomendo, que nem o Filho de Deus, abra a Bíblia, sem autorização dele, quem abre a Bíblia, sem autorização dele, vira a Evangelho, pede a ele, ó Pai, concede-me a graça, de entender, as tuas santas coisas, aí tu abre a Bíblia, e ele vai te mostrar, o verdadeiro significado, ele vai decodificar, a Bíblia, para tu entender, o significado, e aí sim, viver dentro da lei, em harmonia, feliz, aqui na Terra, mesmo nesses dias turbulentes. Pessoal, vamos para um breve intervalo, já voltamos. Voltando, pessoal, e a próxima pergunta, é de Oscar, do Rio de Janeiro. Ingrid, se você é o unigênito, e descendemos de você, então Deus não é o nosso Pai, mas nosso avô, certo? Ingrid, qual o quarto mais pesado, o de Jesus, que durou 33, anos, ou de Ingrid, que já vai para 65, em tempo, parabéns pela data. Que pergunta, mas o mais pesado, é o que ele tem que soar por ele, acontece o seguinte, meus filhos, que eu, pela pergunta que ele fez, percebi que é uma pessoa, esclarecida, então, que eu sempre serei, o primogênito de Deus, não depende de mim, sempre, e todos os filhos de Deus, que são filhos do meu Pai, do ponto de vista, carnal, físico, são meus descendentes, logo, eu não sou avô, nem ninguém, são todos meus filhos, e assim, se alguém quiser me olhar, quando me amar, no Vaticano Prado, no Cabral, por algo, tudo bem, no templo, mas só que, aí me perda, se Deus é nosso avô, adeus com a mão, adeus com a mão, mas aí é que dá, obrigado pela coleção, ora, aí é que não dá mesmo, porque ele é o Pai, sempre, ele é o Pai de todos os pais, eu não existo, eu sou apenas um intermediário, eu sou um fantasma, que está circulando por aqui, só por enquanto, então Deus é o Pai, sim, meu Pai, vosso Pai, meu Deus, vosso Deus, o único ser criado, o único ser digno, de adoração e veneração, ele sempre será o vosso Pai, meu Pai, vosso Pai, teve gente que me blasfemou muito, que disse assim, mas ele disse que ele é o filho de Deus, o que é isso, teve o teu Deus na cara, porque não compreendera, querendo dizer que eu queria dizer, que era melhor que os outros, não, eu apenas disse que eu era o primordial de Deus, agora se alguém me perguntasse, na época, e eu também sou filho de Deus, Deus também está em mim, é óbvio que eu diria que sim, porque Deus é onipresente, Ele é que vivifica cada célula de vosso corpo, cada partícula de vosso sangue, e ainda para rematar, para aqueles que ficam conjeturando, dizendo, até que você sabe que na internet tem uma mensagem, grande sobre o intitulado, Jesus é Deus, muito interessante, então, para rematar, para ninguém mais ter dúvida, de que algum dia, eu pudesse ter dito que sou Deus, uma prova concreta, no momento da agonia, há dois mil anos, se eu dissesse que sou Deus, ou dissesse que era Deus, então, a quem eu perguntei na hora, pai, me abandonastes, a quem, se eu fosse Deus, eu, dizia, pai, me abandonastes, e em tuas mãos entrego, meu destino, meu espírito, porque eu senti, Ele continuava, onipresente em mim, ainda, até porque eu pude falar, minhas células ainda funcionavam, meu sangue estava vivo ainda, mas foi que eu senti a ausência, a ausência da majestade dEle, a majestade dEle se ausentou, senti falta, que o que me aquecia, o que me comportava, o que me dava poder, para enfrentar todas as vicissitudes, era a majestade, a majestade dEle, não aceita, que alguém cuspa nele, não aceita que alguém toque nele, então, por isso que eu disse a Deus Milano, quando uma mulher me tocou pelas costas, e ele disse assim, tocou no meu manto, alguém me tirou virtude, ou seja, alguém tocou em mim, eu senti a ausência, da virgolha majestade de meu pai, que não aceita que ninguém toque nele, Ele é o Senhor, todo poderoso, entende, então, eu queria deixar isso bem claro, para todos que me ouvem de novo, ah, mas Jesus disse que é Deus, que absurdo, não, primeiro, para quem não sabe, Jesus é um nome obsoleto, mas já é, não é, e, meu pai me reenviu aqui, para dar uma continuação, e como ele falou mesmo, é que efetivamente estou, quase chegando lá, 65 anos, olha só, 43 anos de vida pública, 43 anos, por isso que eles fizeram uma espécie de vitrine, mostrando a minha túnica, porque aqui em Brasília, com a minha túnica, a túnica que eu tinha, quando fui no Vaticano, quando eu estava lá, em, Belém do Pará, quando eu estava na França, quando fui expulso da Inglaterra, essa túnica, queria que vocês todos soubessem, que eu autorizei que fizessem, essa vitrine aí, porque um publicitário aqui de Brasília, aliás, é um homem inteligente, Paulo Fernandes, e ele disse para mim, assim, olha aí, sentaram, falando comigo ali na minha sala de audiência, e aqui em Brasília, o pessoal, a maioria pensa que estou, chegando para cá, ele diz que Jesus Cristo, aí eu digo, então vou explicar, aí o discípulo disseram, vamos montar, uma vitrine, com os teus pertentos, daquela época, inclusive, sabe, já que eu estou falando disto, que vai lá, pega tu, aquela sandália remendária, que eu vou mostrar para eles, que ele não, vai pegar o meu sandália remendária, mostrar para eles, que quando meu pai disse, que eu não podia usar a sandália nova, até chegar na catedrala em Belém, aí aqueles que dizem, que eu estou enganado, só que ela está remendada, ok, aí, mostra o remendário, quem pode ajudar, mostrar aí, onde é que o remendário, mostra, mostra, pode uma vez, sem frescura, deu problema? Então, quando eu estou na Praça do Livre, em Copacabana, ou na Cinelã do Rio, ou em qualquer lugar, em 81, quando eu estava perguntando pelo Brasil todo, e alguém do meio do povo, dizendo, ah, você está, você está nos enganando, você quer dinheiro, você é isso, você é aquilo, quando é a oportunidade que é escrito, meu pai escreveu, esfregar no focinho dele, a sandália, eu remendo, para ver que eu nem sequer, e teve pessoas querendo me dar a sandália, mas eles que não podiam, que eu tinha que usar ela, até chegar, o dia 28 de fevereiro, de 82, quando eu fiz, o ato que ele determinou, para daí, então, dentro da Catedral de Belém, nascer a SOS, Suprema Ordem Universal, de Santíssima Trindade, então daí, assim tem a sandália, assim tem a sacola, todas as coisas que eu usei, se desse para pegar essa máquina, e mostrar o forro da túmica, que estava puído, não dá para mostrar não? Está mostrando. Daí dá para mostrar? Está. Oxe, não dá para puído, de tantos, esse forro, só ele ficou no meu corpo, quando as autoridades, lá de Belém do Pará, tiraram minha túnica, fiquei só com esse forro, sobre o meu corpo, e pensavam que eu ia ficar, de espírito, né? Mas, não foi exatamente, né? E daí, olha aqui, está aqui, esse forro, corresponde a isso aqui, que é o que fica abaixo da minha túnica, né? Que o primeiro forro que eu tive, me foi doado por uma mulher, uma peruana, lá em Lima. Tudo está ali, detalhes, se um dia os jornalistas quiserem, virem fazer um estudo, e ver que eu não cheguei de para quebra, não cheguei em Brasília, assim dizendo, sou Cristo. Primeira vez que cheguei em Brasília, em 1980, em fevereiro de 1980, já estava cada dia. Agora esse assunto está encerado, eu estou despertando a curiosidade, tem muitos perguntam lá. Rafael Prestes, de Ponta Grossa, Inri, qual a sua opinião sobre o novo Papa, sendo descrito pela imprensa, como uma pessoa humilde, porém conservadora? Pois é, o status de humilde, se for sendo autêntico, em sendo autêntico, é positivo. E eu creio, sinceramente, que ele tem duas intenções, creio. Porque como ele foi faxineiro, quando jovem, de repente, simbolicamente, escolheram ele, para ele fazer uma faxina, de repente. Então, se ele conseguir fazer a faxina, sem quebrar o cabo da vassoura, quiçá, alguma coisa vai ser feita. E eu escutei ele dizer, que sem Cristo, a igreja não existe, que a igreja se transforma em uma húmga, não tem. Então, se ele está pensando assim, ele está indo para o bom caminho, de repente, só falta ele dizer, antes de renunciar, que Cristo, que está na terra, de carne e osso, que em Cristo, é o novo nome, do Jesus, que é o solito. Só porque ele dizia isso. Aí, se ele dizia isso, ele terá feito uma boa obra, terá completado, o que o antecessor dele fez, através da renúncia. Mas, nada acontece na terra, trazendo o consentimento de Deus, só na hora certa, no dia certo, que as coisas acontecerão. Ainda um pouco, na pergunta dele, eu me perguntar, por que Deus permitiu, que Abraão, levasse o filho, para ser sacrificado, etc. E por que, etc. E a mesma coisa, que eu posso dizer agora, por que Deus permitiu, estou aqui, desde 1979, dizendo que sou quem sou, e por que Deus permitiu, que eu ficasse assim, no ostracismo, nesses séculos, nessas décadas atrás? Porque tinha que se cumprir, o que está escrito, em Lucas 17, versículo 25, a 35. Criando o dia do filho do homem, convém que ele padeça muito, e seja rejeitado, por sua geração. Não é dependente, que está escrito lá, que assim como foi nos tempos de Noé, assim será, quando vier o filho do homem, não é, mas eu não passarei, não presente. Então, muita gente gostaria, de arrancar da Bíblia, essa página, Lucas 17, versículo 25, a 35, onde ele explica, da minha reprovação, antes de ser reconhecido. Aí, então, eu tive que ter paciência, e eu questionei, perguntei ao Senhor, humildemente, por que essa reprovação, por uma segunda vez? Ele disse, que era a única forma, de eu distinguir, quem são os filhos, e quem são os evangelhos, quem são aqueles, que optaram, não levarem em conta, minhas palavras, que eu disse, orai, vigiai, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, farão prodígios, enganarão muitos, até os eleitos, se possível fossem, eles que não levarem em conta, então, eles, blasfemam quando me vêm, então, meu pai disse, que isso é necessário, e também, disse, que eu voltaria, com um novo nome, Apocalipse 3, versículo 12, meu novo nome é, Emre, tudo em mim, tem um sentido, meu pai disse, que não pode ter, lacuna, nas coisas dele, é bom, que todos percebam, ah, outra coisa, ah, mas Cristo morreu, com 33 anos, e você está aí, já, com 60 e pouco, com 33 anos, meu cabelo ainda não era branco, na Bíblia está escrito, que eu estarei com o cabelo branco, da cor da neve, Apocalipse 1, versículo 14, né, como ninguém nasce de cabelo branco, meus ainda estão, né, eu tenho que explorar, eu não vou tingir meu cabelo, para agradar os, né, os fariseus, desse século, queridos filhos, tenham todos a minha paz, Renan Molini, Ribeirão Claro, Paraná, acenou ele, peça aí, que me dê uma benção, que dê uma benção, a meu amigo, que é homossexual, e não assume, o nome dele é Vitor, podem me ajudar? Na hora, que eu vou pedir a benção, a compraria dos beneméticos, e a todos, que estão me ouvindo, se ele colocar, as mãos dele assim, também participar da benção, porque eu estou aqui, para abençoar, para pedir ao Pai benção, para os espíritos, não estou aqui, para pedir benção, para a carne, é claro, que quando o espírito recebe a benção, a carne daquele, que está sendo usada, por aquele espírito, será bem protegida, com saúde, etc. Eu peço a benção, pelo espírito, para a alma, e a carne, que aquela alma, aquele espírito, usa, participa da benção, ok? Eu sou Paulo Vitor, aluno de geografia da Unesp, da cidade de Olinhos, minha pergunta é a seguinte, entre 1840 e 2011, os Estados Unidos da América, promoveram mais de 130 agressões, contra os povos, trazendo milhares de mortos, pelo mundo, destruindo a soberania, de diversos povos e nações, e se pensarmos, o demônio, como responsável, pelo mal do mundo, então quer dizer, que os líderes, nos Estados Unidos, estiveram por mais de vezes, influenciados por ele? O demônio, não é um macaco, com o rabo e chifre, como você ensinava, o demônio, é um ser sutil, é um corpo energético, que ele pode estar, na cabeça de um sacerdote, de um líder, de um presidente, de um rei, ele pula, de cabeça em cabeça, então, ele não é exclusivo, de um presidente, de um país, e tem os, os demônios, que são os auxiliares, do demônio, chefe, mas tudo, no plano metafísico, tudo no plano, espiritual, são entidades, espirituais, que nenhum deles, tem rabo e chifre, vocês sabem, quem é que ensinou, o demônio, como macaco, um rabo e chifre, é justamente o demônio, incorporado, em alguém, algum líder religioso, para, esconder, a verdadeira, identidade dele, tem uma parábola, intitulada, parábola do anão, onde eu explico, detalhadamente isso, se alguém quiser, pode solicitar, assessoria, se é que não está publicado, então, fica bem uma coisa, que ser, nos Estados Unidos, da América, eu tenho que ser franco, tenho que ser sincero, eu não posso, gostem ou não, de mim, eu não posso, digamos, demonizar um país, os Estados Unidos, da América, na última guerra mundial, ficou, resistiu, até o último instante, que não queria participar da guerra, só entrou na guerra, quando jogaram, aquele, aquele, tufão sobre, fear, arbólico, arbólico, como é que você diz, sabe? Arbólico, arbólico, uns kamikazes, fizeram, razões que só Deus sabe, porque nada acontece na Terra, sem o consentimento de Deus, nada, então, daí que eles entraram, e depois tiveram, porque tem uma coisa, que quem não estudou história, não sabe, porque que eles tiveram, jogar aquela bomba, e tudo, porque o povo nipone, é um povo japonês, é um povo muito tenado, eles tem uma cultura diferente, e eles tiveram assim, eles eram treinados, os kamikazes, os samurais, né, treinados, para não se render vivo, ou seja, eles tinham que ir com tudo, então, daí, é claro, que se não tivessem feito uma coisa dessa, a guerra ia continuar, interpretando o pensamento do imperador na época, ninguém ia ligar o creme, ele pensou assim, poxa, olha só, lá o comedor de chucruti, lá já morreu, eu agora estou, de dono da paróquia aqui, agora eu vou atacar, e quem sabe, é a hora de eu dominar o mundo, que tem uma profecia, que diz que os amarelos, dominariam o mundo, e por iver, se você estudar história, vai ver, que eles foram tenazes, e continuaram, lutando bravamente, sem se render, então, queria que eles soubessem, que nenhum país, está, fadado, a ter o demônio residindo só nele, bem, demonizaram o Saddam Hussein, depois descobriram que não era bem assim, bem, e assim por diante, então, a guerra, é um mistério, já estão falando, eu recomendo que estudem sim, a história, é muito importante estudar história, a guerra é um mistério, porque se estudar história, você conhece o passado, para poder compreender o presente, e daí, também, vislumbrar, ou por vir, ou mais alhar, como se diz em espanhol, então, meus filhos, pensem bem, eu não vou agora falar em história, porque é muito, uma coisa muito grande, estudar história, antropologia, biologia, arqueologia, enfim, estudar lá a fundo, em Lapuzica, lá no Machu Picchu, ver o que fizeram lá, os invasores, não vou falar agora, mas só quero dizer o seguinte, que é necessário sim, jovens que me ouvirem, além de você estudar acadêmico, seja o que for, tire um tempo, se tem vontade de fazer alguma coisa importante na vossa vida, de estudar história, em todas as minhas palavras. Andrea, de Brasília, Olá Ingrid, como você está vendo as pronunciações do Papa Argentino, onde ele deixa patente aos cardeais, que não cedam ao pessimismo, o que ele quer dizer com o pessimismo? Bom, eu até já falei alguma coisinha antes aqui, que ele recebeu, depois que, quando alguém chega lá e é escolhido, é obrigado a saber das coisas que estão acontecendo, né, e constatou, ficou sabendo, que além dos problemas internos daquela integrante expositora do Apocalipse 17, estavam acontecendo coisas tão terríveis no restante do mundo, que vem uma enxurrada de pedidos de demissão, que quando o barco naufraga, nem todo mundo quer morrer afogado, recentemente eu vi até um comandante de um navio abandonar o barco, para não morrer afogado, é recentemente, se viram pela delisão, então, não viram? É, foi lá na costa da Itália, é, então, quer dizer, olha só, tem um comandante que está sendo processado, como o barco vai afundar, tem alguém que está começando a enxergar, porque a parte mais dolorosa, que estão ferindo, a Madonna do Apocalipse 17, é a parte mais doída, que é a acusação de bolso, né, quando os integrantes não coçam mais o bolso, para respaldar, a notícia corre com o Ratili, olha, que quando descobriram o que estava acontecendo lá, na mídia, talvez a mídia não pode, né, esconder, faça a renúncia, né, então, eles ficaram sabendo, é triste, mas é verdade, é triste, ter que, eu te expor, todas as ilusões se esvacelando, todas as fantasias se diluindo, para quem era, digamos assim, alimentado, místicamente, por essas fantasias, eu sei que, a princípio é um bate, e ele muito sagazmente disse que não deveia sucumbir ao pessimismo, a palavra pessimismo engloba tudo isso que eu acabei de falar, e ainda mais que, se quiserem, se quiserem, podem ver na net, que o senhor falou, lá em Roma, quando eu estive lá, em setembro de 83, eu vou autorizar, coloquem para ver, ver o que o senhor falou lá, podem ver, quem quiser ver, tem todos a minha paz, Hélio, de Curitiba, Igui, Igui enviará mensagem ao recém-eleito papo argentino, qual sua expectativa sobre este novo dirigente, mortos católicos? Eu não enviarei mensagem a ninguém, particularmente, quem me ouve já viu, eu já disse que nada acontece na terra, sem o consentimento de Deus, então se ele, conseguiu, se eles conseguiram, colocar ele lá, não tem nada a declarar, então ele é mesmo, nascido? Não, 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 ele é da mesma, do time do Maradona, que o Maradona queria tanto ser dom, agora tem um dom, pronto, está perfeito, e o povo, argentino, tem a razão de, de repente, festejar, a escolha, de um membro da família, para liderar, uma massa falida, tem todas a minha paz, Luizão, onipotente, e o único Senhor do universo, Ele é o Todo-Poderoso, eu apenas estou aqui para cumprir a vontade dEle, e não é fazer outra coisa, se não despertar as consciências, para o regressão, para o regressão, para o regressivo, para o regressivo, o gudo da simbiose com Ele, na oração, e consequentemente, desfrutar da liberdade consciencial, essa é a minha missão, poder só Ele tem, eu já disse isso a dois mil anos, para o Pilatos, nenhum poder teria, se não te fosse dado alto, por que eu não me defendi, porque eu sabia que Deus me entregou no modelo, que eu tinha que ser, o bom dispiatório contemporâneo, daquela época, então daí eu, e damos assim, um conforto, para aquelas almas ansiosas, porque os espíritos atormentados, os inéditos, que precisavam ver, sangue, e viram, pronto, foi que eles ficaram, e daí? não morri, eu disse, quem crê em mim, não morrerá jamais, apenas desencarnei, e voltei para o meu corpo, para a mãe inteira, diferente do que mentem, dizendo que eu fui para o céu de carnaval, isso foi uma mentira, deslavada, no céu, a temperatura confina 273 graus, os céus negativos, não tem ar para respirar, e se eu tivesse ido de carnaval, para lá ter ido, nu, porque consta nas escrituras, que os soldados, sortearam minhas vestes, e voltaria agora, nu de lá, e seria preso, por atentado a puta, portanto, eu não fui nu para o céu, fui para a minha mãe terra, nesse reencontro místico, da renovação, e eu, espírito que vos falo, fui para o pai, e o retanto, de tudo a invenção nisso, plágio, mal, disfarçado, querendo me comparar, com aquele deus, os íris, etc, que foi, para o senhor de carnaval, mentira também, nunca existia um deus mitológico, entende, porque os astronautas, quando compram a lei, têm que ir muito equipados, e não pode ir até lá, meu pai não, por isso que não acharam, eles vão até uma certa altura, que o infinito, não é um lixão, um grande lixão, de qualquer umbodinho, lá, é só o senhor que vem, tem toda a minha paz. Cris, do Rio de Janeiro, você acha que o anticristo, virá depois, que esse novo Papa morrer? Espera um pouquinho, Cri, o que? Cris, Cris, a Cris, a Cris, a Cris, vai ser que é o anticristo, deixa eu fazer, mas Cris, o anticristo está aí, quase ninguém pode ver, mas anticristo são todos, é uma legião de anticristo, que tem na terra, todos os que são contra mim, são os anticristos, contemporâneos, tem uma hierarquia mais elevada, outra mais baixa, até na atubulação tem anticristo, tem, então, quer dizer, o anticristo são todos aqueles, que são contra Cristo, como eu sou Cristo, quer dizer, eu sou o ungido, do meu pai, então, quem é contra mim, é o anticristo, dentro da lógica, da matemática, dentro da racionalidade, a outra coisa, quero deixar claro, para os que estão chegando agora, eu não digo que sou Cristo, digamos assim, como alguém pensou, caindo de paraquera, o meu nome oficial, diz que eu sou Cristo, as autoridades, as autoridades constituídas, da República Federativa do Brasil, no inesquecível 24 de outubro do ano 2000, o poder judiciário do Brasil, reconheceu, que meu nome é, Henri Cristo, mesmo, ante aquelas, o murmúrio das células humanas, a choradeira romana, não, Henri Cristo é meu nome, está no documento, às vezes, chega no aeroporto, em outro, em outro, fica redondado, passa o meu passaporte, de uma irmã, mas meu nome é, Henri Cristo e pronto, uma decisão judiciária, em instância superior, sem gastar um centavo, de uma irmã, alto lá, que os, que, sofrem processos na justiça, tem que contratar uma equipe de advogados, eu não, eu sobrepugia um processo de falsidade ideológica, que se arrastou 15 anos na justiça federal, quem quiser pode conferir, e, no ano 2000, o senhor inspirou os desembargadores, a decidir, que eu tenho o direito, sim, de usar o meu nome, Henri Cristo, pronto, tenho dito, resté, tenho dito, falei, Henri Quieta, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, há três anos, permaneço ouvindo o meu amado Henri, não tenho dúvida nenhuma, porque muito busquei em espírito e verdade, e tudo o que ele fala, é de grande importância, aqueles que ainda precisam de conhecimento, para viverem em fé, beijos para todos, em especial para a minha paciente, e prestativa a a Maí, Henri Quieta, a Maí conquistando corações, olha aí, a forma dela atrapalha, ela fez porra tudo, eu contendo, foi Henri Quieta, agora fique quieta, fique tranquila, não precisa ficar Henri Quieta, né, tem umas pessoas aqui no Brasil, e até em outros países, que estão começando a se acordar, começando a vir no Brasil, porque eu quero saber, quem é o sapiente, quem é o Todo-Poderoso, quem é aquele, cuja palavra, ninguém pode questionar, que vai conseguir, provar, que eu estou errado, quando digo que é para orar no quarto, com a porta fechada em casa, Mateus 6, em ciclo 6, quando eu digo, que eu falei isso, que é isso que eu quero, aí acaba aquela onda de achar, de me confundir, com os ratos roedores suados, com os pedir mais cedo, com toda essa corfa de urubus, que estão aí, querendo chupar a carnícia do povo, percebem que o Cristo, Filho de Deus, ensina a voltar para o Altíssimo, a orar para o Pai, no quarto, a porta fechada, pronto, eu sei que mais de menos, outros se acordarão, outros se acordarão, e outra coisa, eu não quero, converter ninguém, não quero, convencer ninguém, porque o óbvio, é o Lulano, não carece de convencimento, nem explicação, eu quero apenas, despertar as consciências, fazer os seres humanos, compreenderem, que o Senhor, é o Senhor, e pronto, e cada um, faz o seu juízo em casa, lembra daquilo que eu falei, há dois mil anos, se porventura, não sois letrado, se porventura, sois apenas, alfabetizado, pensais, não, eu não sou, não, eu disse há dois mil anos, e o que eu disse, vale para sempre, se bem-aventurados, pobres de espírito, o reino do céu, será deles, bem-aventurados os mansos, eles herdaram a terra, bem-aventurados os que choram, eles serão consulados, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, eles serão saciados, bem-aventurados os pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus, bem-aventurados os misericordiosos, eles alcançarão misericórdia, bem-aventurados os corações puros, eles verão Deus, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, o reino do céu será deles, bem-aventurados sereis, quando vos insultarem, quando vos perseguirem, e quando disserem falsamente contra vós, toda sorte do mal por minha causa, alegrai-vos e exultai, pois é grande a vossa recompensa nos céus, foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós, a vossa luz brilha aos olhos dos homens, e quando eles veem as vossas boas obras, ele reina em glória o vosso Pai que está nos céus, e eu vos previnho, não julgueis para não serem julgados, porque da mesma forma com que julgades, também vós sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, também vós sereis medidos, uma vez mais, eis como deveis orar a partir de hoje, O Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, santificado seja teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, graças te dou pelo manchar que emana de ti, aparta-me dos erros, e ilumina-me, para que eu te sirva sem equívocos, glorificando-te, hoje e sempre, O Pai. Na luz de meu Pai, Senhor e Deus que em mim, continuo amando todas as criaturas que se movem sobre a terra, sem exceção, obviamente, coerente, com a eterna e divina lei da igualdade, que consiste, tão somente, em distribuir-se desigualmente e desiguais, na medida em que se desigualam. Vou pedir agora ao Pai, a todos, que estão me ouvindo, os que estão chegando, os que estão habituados, e aqueles que querem participar da bênção, colocam as mãos assim. Com os olhos abertos, meus filhos ensinaram-vos a fechar os olhos, porque eles têm muito o que esconder. Na hora da bênção, tem os olhos abertos, na hora de orar ao Pai, mesmo no quarto, com os olhos abertos, direcionado ao infinito. O meu Pai não tem nada a esconder. Então, agora eu vou pedir, o Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do Trono do Teu poder, do alto caldo dos temíveis, Tu o descobrem, Tu o veem, abençoe Teus filhos, com saúde, luz e justiça, porque Tua é Tua glória, para todos sempre, ó Pai, que a paz seja com todos. Até sábado e até sábado, não vos olvideis, que aqui conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livres. Uma excelente semana a todos, e até sábado que vem. Tchau. 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 Tchau.